Bom dia, pessoal! Feliz Natal! Pera aqui, porque esse menino já comeu a metade do meu morango, já destruiu o meu bolo, já comendo a sandália agora, ele vai me enlouquecer, esse menino. Gente, aqui, ó, tô gravando pro canal, se tu não sabe, Mabiana, desculpa eu te colocar no canal desse jeito. Gente, e esse aqui hoje acordou inspirado. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez no bolo da Mabiana, quer dizer, no bolo da família. Gente, nosso Natal tá começando dessa forma. Esse bebê chorando, querendo uma sandália, tem todos os brinquedos do mundo, mas quer a sandália suja. E aqui, minha querida esposa ali, ó, toda desajeitada. E olha só o que ele fez com o nosso bolo de Natal. É, vamos ficar de olho, senão esse Natal vai ser difícil. Aqui é a árvore de Natal dele. Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando a nossa sala. Então, isso aqui vai ser um vídeo curto de iniciação do Natal da família Corrêa. Aqui é a árvore de Natal dele, que não tá pronta, porque ele já bagunçou bastante. Deixa eu ligar essa luz aqui. Ó, a gente vai preparar a sala pro Natal do Zion. Meu Deus! Da, 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 da. Para, meu, tu tá destruindo tudo. Isso é pra mudar pra gente. Gente, o vídeo termina por aqui. Só pra mostrar que hoje não tá fácil essa criança e nem... Não. Não pode. Gente, acompanhem os próximos episódios. Tchau, tchau. Tchau, tchau.